Eu sou um caboclo esperto Belo Jardim do Presente é uma cidade avançada O progresso se expandindo com seu polo industrial Graças ao grupo Mendonça tá uma cidade legal Cadê o lixo da rua? Hoje não existe mais Graças a João Mendonça, prefeito que sempre faz E com o Marco e Zé Ivan vai ser feito muito mais Belo Jardim cresceu muito, avança todo o vapor Graças ao grupo Mendonça que trabalha com amor Vota em Marco Coca-Cola pra ser o seu sucessor Vou fazer um 25 e você vai fazer também Belo Jardim tá bonita, ela está de parabéns E o prefeito é Coca-Cola e não tem pra mais ninguém Belo Jardim cresceu muito, ela não pode parar Vota em Marco Coca-Cola pra poder continuar O outro lado é pirata, votamos nos democrata E pode comemorar Eu sou um caboclo esperto, tudo que eu vejo analiso Belo Jardim do passado era um vivo sem tá vivo E hoje com João Mendonça, ela é um paraíso Belo Jardim do presente é uma cidade avançada O progresso se expandindo com seu polo industrial Graças ao grupo Mendonça tá uma cidade legal Cadê o lixo da rua, hoje não existe mais Graças a João Mendonça, prefeito que sempre faz E com o Marcos e o Ivan vai ser feito muito mais Belo Jardim cresceu muito, avança todo o vapor Graças ao grupo Mendonça que trabalha com amor Vota em Marco Coca-Cola pra ser o seu sucessor Vou fazer um 25 e você vai fazer também Belo Jardim tá bonita, ela está de parabéns E o prefeito é Coca-Cola e não tem pra mais ninguém Belo Jardim cresceu muito, ela não pode parar Vota em Marco Coca-Cola pra poder continuar O outro lado é pirata, votamos nos democrata E pode continuar O outro lado é pirata, votamos nos democrata E pode continuar